Glória a Jesus, boa noite a todos, não sei como é que está a expectativa no coração de todos vocês, eu tenho certeza que eu acho que Deus vai falar alguma coisa com cada um de vocês aqui hoje, tá? Sem delongas nenhuma aqui, sendo bem objetivo com vocês, tem momentos da nossa vida que nós damos o melhor de nós, é ou não é? A gente tem que batalhar muito para comprar as coisas para casa, para os filhos, agradar a esposa, ter um bom relacionamento, a gente é cobrado pela sociedade, é cobrado pelos próprios filhos, no trabalho temos que dar o melhor sempre, afinal somos homens, é ou não é? Só que às vezes a gente fica sem força, tem vezes que a gente fica sem fé, tem vezes que a gente olha para o dia e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tem dia que você olha para você mesmo, olha na frente do espelho e você fala assim, e agora? Tem dia que você está irritado, tem dia que parece que a sua fé desfalece, tem dia que você chega em casa, irmão, às vezes você não escuta o elogio não, é ou não é? Compra isso, faz aquilo, vai aquilo outro, aquilo outro, e a quem muito é dado, muito é cobrado, às vezes a gente fala, não, é muito bom ser homem, irmão, é muito mais ônus do que bônus, é ou não é? É cobrado muito da gente, eu tenho que ser campeão em tudo, eu tenho que vencer tudo, eu tenho que ser o melhor em tudo, tem vezes que você se dedica para uma prova, faz tudo para ser o melhor naquela prova e não tem um bom resultado, tem vezes que você se dedica para uma promoção no emprego, você faz de tudo para ter aquilo, você dá o seu melhor, dá o seu sangue, dá o seu ser e nada dá certo. Irmãos, tem áreas da nossa vida que nós perdemos as esperanças, tem pilares da nossa vida que parece que a gente, na verdade, perdemos até os nossos sonhos e às vezes achamos que perdemos os nossos valores. Eu quero dar uma palavra para você em especial, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a sua fé, eu não sei como está o seu coração, talvez você se sinta cansado, abatido, triste, mas eu tenho uma palavra de ânimo para o seu coração. E esse texto aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, de verso 1 a verso 11. Muitas vezes achamos que vamos fracassar, mas de fato, o ponto mais importante é entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. O tema da mensagem de hoje é até onde vai a sua fé? Eu vou ler a minha versão NVT, livro de Lucas, capítulo 5, de verso 1 em diante. Vou ler aqui. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam dois barcos vazios, deixados por pescadores que levavam suas redes. Entrou no dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali sinuam multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros, outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão, Pedro, deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescados e assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. pescador de homens. Aprendemos muito com esse texto, tiramos grandes lições acerca da nossa vida. Eu não sei como é que você está, como está o seu coração, como está a sua vida com Jesus, mas eu creio que você vai aprender muito aqui hoje através desse texto que é rico em detalhes e tem uma profundidade imensa sobre fé para a minha vida e para a sua vida. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto, irmãos, homens valorosos do Senhor Jesus, reconheça a sua real condição. Como assim? O texto diz entre o versículo 1 ao versículo 5 que Jesus convida Pedro e eles começaram a trabalhar a noite toda, noite toda e não teve uma pesca horrível, não teve nenhum resultado. quantas vezes trabalhamos, trabalhamos e não vemos nenhum resultado. Você dá o seu duro, você trabalha no Uber, você trabalha na sua empresa, você tenta todos os resultados que você consegue às suas forças e você diz Senhor, o que será de mim? O texto diz, a narrativa é forte, a ênfase aqui entre o versículo 1 que havia uma economia naquele tempo e a principal economia naquele tempo era a pesca e havia uma sociedade, o texto diz isso, é muito clara a interpretação, eles não tinham vindo de uma noite boa, de uma semana boa, talvez um mês bom, talvez ali a inflação, não sei como é que estava naquele tempo, como é que era o tempo deles ali no trabalho, mas estava tudo horrível, tudo horrível, como é difícil para um pai de família trazer o sustento para casa, sabemos que pela Bíblia o principal provedor para nós é Deus, não somos nós os provedores, mas como é difícil às vezes trazer o pão para casa, somos tão cobrados pela sociedade, pela família e uma crise dentro de nós às vezes diz, eu preciso dar o melhor para minha família e para meu filho e assim por diante, é ou não é? Como é difícil um pai de família chegar em casa e não dar o melhor para sua família? Às vezes é angustiante, é uma sensação que às vezes causa uma baixa autoestima do homem, uma falta de perda, uma perda de valor, porque o homem ele tem aquela sensação do leão, ele tem aquela sensação de o herói, aquela coisa que um ímpeto dentro dele e a sensação de dar um bem-estar para ele e para o seu próximo, todos nós homens sentimos assim, essa palavra é para você, imagina o desespero talvez de Pedro e os seus sócios, como teria ser? Como seria talvez? Uma vez, atendi um rapaz num gabinete e ele disse, pastor, eu vim de uma família muito rica, eu tenho uma boa formação, falo em três idiomas, eu cansei, eu tentei fazer de tudo, meus irmãos deram certo, meu pai deu certo, toda a genealogia da minha família deu certo, eu dei errado, eu comecei a cuidar dele, comecei a discipular e eu comecei a tratar alguns pontos importantes da vida dele e ele falou um momento da vida dele para mim assim, pastor, as coisas estão começando a melhorar, eu falei, por quê? Porque eu entendi a minha real condição, eu fiz tudo com a força do meu braço e eu precisava simplesmente de Cristo para governar a minha vida, muitas vezes trabalhamos com as forças dos nossos braços, talvez até para mim, pastor, às vezes pregar um sermão que eu já conheço, talvez para você como trabalhador você já faz as coisas no automático, talvez para um missionário, talvez para um economista, talvez para um empresário bem sucedido, ele já sabe tudo o que tem que fazer e faz as coisas com a força do braço, mas Deus não está nos chamando hoje para cá para isso, Deus está nos chamando para até onde vai a sua fé, até onde vai, muitas vezes fazendo isso, fazemos isso, mas será que Jesus é o centro da sua vida? Será você honra Jesus nos seus negócios e no seu trabalho? Jesus é Senhor no seu trabalho? se Jesus talvez fosse visível para você, será que ele se sentiria honrado em todos os momentos da sua vida, em todos os lugares onde você está? Nós saia da sua condição, entregue o controle da sua vida, sabe por quê? Preste atenção nisso, quando Jesus está no seu barco, a sua presença elimina o seu fracasso e reduz a nossa preocupação com o resultado, é muito importante para a gente, mas não bastasse só isso para os discípulos de Jesus, bastava uma segunda coisa que nós aprendemos com eles sobre isso, obedeça a Deus, entregue o controle da sua vida, no versículo 4 ao versículo 6, repare que quando acabou de falar Jesus diz a Simão, ele diz assim, agora vá onde as águas são mais fundas, então disse a todos, lancem as redes para pescar, irmãos, a ordem de Jesus era estranha por três coisas, era uma ordem estranha, como assim pescar agora, talvez no dia onde o sol está batendo, três coisas esta ordem de Jesus nos confronta, se você olhar de maneira histórica, de maneira geográfica, irmãos, quando o sol nascia, os peixes iam para o fundo, por isso a pesca era feita somente à noite, onde havia mais facilidade para um pescador realizar a sua grande pesca, a segunda coisa que aprendemos que esta ordem de Jesus era estranha para os discípulos, é que a pesca se dava com uma rede segundo a lateral do barco por dois almens, a qual não alcançava em águas mais profundas, tinham que ser águas mais rasas, mas Jesus diz, ei, lance as redes ao mar, e por favor, lance a rede aqui onde eu estou agora, em águas mais profundas, ou seja, Jesus quebra todos os paradigmas talvez da economia, Jesus diz, ei, tudo o que vocês estão aprendendo não é isso, eu quero que vocês façam desta forma, e a terceira ordem de Jesus era estranha, por que que ela era estranha? porque eles passaram uma noite inteira tentando pescar sem resultados, e as perspectivas eram improváveis, Deus te chama para o improvável, o improvável no que pastor? é improvável das vezes você tem que obedecer em meio a circunstâncias que são difíceis, talvez hoje algumas pessoas dizem, não faz isso, não faz isso que não dá certo, mas Jesus diz para você, ei, faça isso, imagina que cenário difícil, que cenário desafiador, essa pesca miraculosa feita ao dia, irmãos, Jesus quebra todos os paradigmas, somente todos, por que pastor? porque precisamos aprender a obedecer e entregar o controle da nossa vida para Jesus, mas quando ele patrocina ele tem uma promessa, lembre-se disso, quando ele patrocina ele tem uma promessa, mas me explique isso, Pedro diz, mestre, fizemos tudo que podíamos, mas como é o senhor que está pedindo para eu fazer, então vamos lá, repare que Pedro não questionou, Pedro não discutiu, Pedro não hesitou, ele simplesmente teve fé, e ele o que que ele fez? Ele acreditou, Deus está falando para você hoje, acredita, eu estou no barco, eu estou no seu barco, e quando Jesus está no barco da sua vida, as coisas acontecem, só que você precisa aprender a convidar ele, Jesus, eu entrego minhas forças, eu entrego meu tudo, eu entrego meu ser para você, faz o que o senhor quiser, e ele estava pronto para cooperar com o plano de Deus, ele obedeceu e ele entregou, e sabe qual foi o resultado? E qual foi o resultado? Muitos peixes, a bênção por completa, a bênção chega na hora certa, na hora certa, aquele contrato que você tanto sonha vai chegar na hora certa, pastor, você está pregando teologia da prosperidade, não, não, por favor, não entenda isso, é a sua fé que determina quem você é, o que te define não é o que eu estou falando, o que te define é a palavra de Deus, faz sentido para você? Muitos peixes, os milagres acontecem na hora certa, só precisamos buscar a Jesus, não pelas mãos, sim pela face, irmãos, pensa numa situação difícil, buscar a Jesus pela face, e não pelas mãos, pela face, precisamos ter esta fé, e agora imagina o cenário, a empresa de Simão, Pedro, Tiago, João, começavam, eles estavam começando a bombar agora, Deus realmente colocou a mão para abençoá-los, irmãos, que fruto da obediência, nós colhemos esse fruto, esse fruto é real, quando você se coloca perto de Jesus, há frutos de obediência que você colhe, muitas vezes você faz, não só porque você quer, mas você precisa fazer pela fé em Jesus, minha pergunta para você é, você é obediente a tudo aquilo que Jesus tem falo para você fazer? Você tem se colocado perto de Jesus para que a sua voz se incline aos seus ouvidos? Os seus ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito? Ah, como é importante, talvez Pedro poderia ter recusado ali, eu não sei, talvez ele poderia ser parecido com um jovem rico, passou perto de ganhar realmente a bênção eterna, a bênção divina, mas ele o rejeitou, irmãos, eu lembro quando eu me converti, eu lembro que eu passei por uma grande prova, e Deus falou assim para mim na época, eu lembro até hoje, foi muito claro, foi eu me converti em 2005, Deus falou assim para mim, olha, eu preciso que você termine com essa garota, pode ser uma coisa simples, um grande exemplo como esse para vocês, mas para mim fez muito sentido, porque ela não era naquele momento uma garota ideal para mim, porque eu tenho certeza que naquele momento eu me afastaria de Jesus, mas eu obedeci, talvez se eu não tivesse obedecido aquilo em 2005, eu não estaria aqui hoje pregando a mensagem da cruz para vocês, como é importante obedecer e entregar o controle da vida nas mãos de Jesus, como é importante mas há o terceiro e último ponto onde nós aprendemos aqui com Pedro com os discípulos aqueles homens que iriam mudar o mundo como assim pastor? o terceiro ponto diz quando a bênção chegar reconheça que é graça 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 tem gente que quando começa a ganhar um pouquinho mais irmão já começa a estufar o peito começa a se achar alguma coisa eu lembro o irmão estava duro duro demais a vida inteira duro igual o coco duro igual o coco irmão lembro quando ele ganhou a primeira bênção Deus começou a abençoar ele começou a morar aqui no recreio Deus começou a abençoar o irmão começou a vir para a igreja já um pouco mais empinado já olhava um pouco mais para cima com o peito estufado meu Deus é graça quando Deus te dá alguma coisa é graça de Deus e nós precisamos entender isso irmãos porque repare que Pedro se deu conta do que havia acontecido uma atitude de Pedro que nós aprendemos muito e quando ele recebe a bênção sabe o que ele faz ele cai de joelhos e diz senhor eu não mereço eu sou pecador irmãos como nós aprendemos com Pedro nesse momento ele diz senhor eu sou pecador eu não mereço isso eu não mereço essas bênçãos eu não mereço essa fartura que o senhor me deu aqui agora e sabe por quê por que que Pedro faz isso porque ele sabia da sua real condição de não merecimento porque graça é favor e merecido a disposição humilde de Pedro nos constrange irmãos sabe por quê porque às vezes nós fazemos campanhas tão grandes pedindo bênçãos para Deus quem já uma vez viveu isso você jejou 40 dias por um milagre você pediu assim Deus me abençoa para aquele dinheiro bater na minha conta irmão quando aquele dinheiro cai na tua conta você fala oh Deus valeu obrigado vou correr atrás cara não é assim sabe por quê nós precisamos também fazer agradecimentos a Deus prolongados por tudo aquilo que ele nos deu a graça de Deus está sobre nós irmãos é graça maravilhosa irmãos tem gente que acha que está fazendo obrigação a Deus por simplesmente estar vindo à igreja irmãos é graça se você talvez você nem sabe porque você veio hoje mas se você veio aqui é porque Deus chamou você aqui para escutar essa palavra entender que é graça de Deus o problema das nossas vitórias é que passamos a achar que podemos tudo sozinhos que somos melhores que todos que com a gente ninguém pode é muitas pessoas acham isso eu comecei a fazer porque fui eu que fiz as minhas mãos são os nossos meus talentos as minhas habilidades mas um grave defeito é não perceber que tudo que conquistamos sem a benção de Deus seria impossível viver sem depender de Deus sem reconhecer ele em nossas vidas simplesmente é pecado contra Deus poucas pessoas tem o hábito de agradecer porque é graça é graça para mim e para você não espere uma calamidade para saber quanto você tem limitações e para depender de Deus deixa eu te falar uma coisa no dia que talvez a sua filha se casou Deus estava lá no dia que você pediu para Deus um emprego melhor Deus estava lá quando você fechou aquele contrato Deus estava lá quando você conseguiu aquele emprego um pouco melhor e aquela seu contracheco aumentou um pouquinho mais Deus estava lá do seu lado nós precisamos aprender sobre isso a atitude de Pedro nos constrange e nos ensina muito muitos nós suplicamos mas poucos de nós agradecemos a verdadeira gratidão e graça se revela pela humildade Pedro foi humilde humildade é algo que nós precisamos aprender imagina irmãos é como se talvez hoje batesse um milhão na tua conta talvez eu não sei como seria a questão qualitativa de peixes naquela época como hoje se hoje bate um milhão na tua conta como seria a sua atitude eu consegui fui eu que fiz não eu consegui eu dei certo eu chamei irmãos Pedro se põe de joelhos e fala obrigado obrigado eu sou um pecador eu sou um pecador eu preciso do senhor pai eu preciso de você eu preciso de você sabe por quê? porque ele ainda realiza milagres Deus é um Deus de milagres ainda ele realiza milagres para a minha vida e para a sua vida faz sentido para você você crê nisso e eu quero concluir aqui para vocês tudo isso não bastasse só a bênção miraculosa a pesca miraculosa não bastasse só isso tudo isso aconteceu para um propósito maior Jesus chega para Simão e diz ei a partir de hoje você será pescador de homens os pescadores eles largaram tudo não somente os peixes mas também os barcos a nossa história com Jesus só começa quando decidimos ter uma posição radical por ele a nossa velha vida e lançando-se ao projeto eterno de Jesus até onde vai a sua fé conhece como essa história se aplica para a sua vida como essa história se aplica talvez você esteja se sentindo como discípulos antes de chegar trabalhando a noite toda tenho duro não está dando certo eu não aguento mais essa pindaíba eu não aguento mais esses problemas que eu estou passando pastor nem em casa nem sexo tem mais em casa eu não sei mais o que eu faço eu não consigo conversar mais com a minha mulher está difícil talvez você sinta assim ei Deus é um Deus que restaura casamentos Deus é um Deus que restaura o nosso ser o nosso interior Deus é um ser que restaura os nossos propósitos de vida e alinha os nossos sonhos com os sonhos dele eu quero desafiar você a tentar mais uma vez a você pegar a sua rede e lançar mais uma vez só que essa vez você vai lançar em águas mais profundas lançar águas mais profundas pastor mas o mercado diz para eu lançar em águas mais rasas como naquele tempo de Pedro mas Jesus está dizendo para você filho meu lance a rede em águas mais profundas porque quando você lançar as águas em mais profundas as redes em águas mais profundas lá sim vai estar o tesouro que Deus tem separado para mim e para você eu não estou falando de bênçãos financeiras eu estou falando de outras bênçãos eternas eu não sei o que Deus tem para você mas eu sei que se você se colocar na vontade dele e obedecer a ele reconhecer a sua atual condição colocar-se antes de Jesus reconhecer que tudo é graça que você obedece os seus mandamentos vai chegar o momento certo vai chegar aquilo que você tanto sonhou e principalmente uma coisa importante é muito maior que Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos graça lance a rede mais uma vez o especialista que pode fazer isso por você chama-se Jesus porque a mensagem ela é cristocêntrica a sua vida tem que estar baseada em Jesus amém 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 amém